É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa DJ 7W, tonta putaria porra DJ CVB 011, tonta, tonta putaria porra Tem briga por favor, tem briga por favor É muita puta querendo a tropa dos sem amor Tropa, tropa dos sem amor Tropa, tropa dos sem amor Tropa, tropa dos sem amor Tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela Tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela Tem briga por favor, tem briga por favor É muita puta querendo a tropa dos sem amor Tropa, tropa dos sem amor Tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela DJ CVB 011, tonta, tonta putaria Tem briga por favor, tem briga por favor Tem briga por favor, é muita puta querendo a tropa dos sem amor Tropa, tropa dos sem amor Tem pau, tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela Tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela Tem briga por favor, tem briga por favor Tem briga por favor, tem briga por favor, tem briga por favor Tem briga por favor, tem briga por favor, tem briga por favor Tem briga por favor, tem briga por favor, tem briga por favor 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 Pariap 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 Pariap